Tem 11, processo 48.535.79.2011.19. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins em face do AI-9 de 2013 da SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência do envio do relatório de informações trimestrais com inconsistências de dados. Diretor relator, doutor Romeu Dona Zé Tiofino. Mediante o alto de inflação número 009 de 2013 da SFF, de 29 de janeiro de 2013, foi aplicado multa a CELTINS no valor de R$ 33.326,00, que corresponde a 0,005% do faturamento da concessionária em virtude do envio do relatório de informações trimestrais, chamado RIT, com inconsistências de dados. Contra o referido alto de inflação, a CELTINS interpôs recursos tentando, em síntese, que as inconsistências foram verificadas, corrigidas e atendidas quando do reenvio de outra versão do RIT. Exercendo o juízo de reconsideração, a SFF manteve a multa aplicada por entender caracterizada a infração tipificada no artigo 6º, inciso 4 da Resolução Normativa 63 de 2004. É o relatório, Procuradoria. Procuradoria já se manifesta nos itens 11 e 12, que é essencialmente a mesma penalidade, só alterando o agente. Entende-se que a infração está caracterizada, a empresa, na verdade, não nega também a caracterização da infração, portanto, a Procuradoria opina pela manutenção dos altos de infração 9 e 15 de 2013. Então, como relatado, a CELTINS recebeu esse alto de infração 9, de 4 de fevereiro de 2013, que é por seu recurso tempestivamente, em 14 de fevereiro, portanto, deve ser conhecido. Do que tange a afirmação de que, após a fiscalização, foram enviadas a agências informações corretas, que deveriam constar do RIT, cabe destacar que, nos termos do procedente da diretoria, a correção de problemas após a fiscalização não elide a infração. Em relação à alegação de que as inconsistências do RIT não devem ser consideradas como de grande potencial ofensivo, vale registrar que seu grande potencial ofensivo decorre das circunstâncias de impedirem ou dificultarem o acesso da fiscalização a informações importantes para o monitoramento do equilíbrio econômico-financeiro e da gestão da concessão. Assim, quanto ao pedido de conversão da multa em advertência, deve-se ter presente que não são de pequeno potencial ofensivo as consequências das 33 inconsistências detectadas no RIT das Celtinas, bem como a falta de justificativa para as diversas diferenças apontadas nos relatórios padronizados, no caso do RP, uma vez que prejudicaram a atividade de fiscalização, motivo pelo qual não está atendido o requisito disposto no artigo 8º, inciso 2, da Resolução 63. Consoante o procedente decidido pela diretoria na 17ª Reunião Pública Ordinária de 2013, em virtude de concessionária sob intervenção administrativa, aplica-se o regime excepcional de sanções e a multa, hora culminada, ficará com sua exibilidade suspensa até o termo da intervenção, desde que haja renúncia à prescrição. Mediante, quer dizer, aí no caso da concessionária, tem que apresentar termos nos autos de cada processo administrativo punitivo assinado pelo interventor e, como lá foi decidido, se possível, pelo sócio controlador. Não é indispensável, mas é desejável. Então, do exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Celtins, em fato de auto-inflação 09-2013-SFF, de 29 de janeiro de 2013, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, mantendo, por conseguinte, a multa no valor de R$ 33.326,21, e declarar que a multa, hora culminada, ficará com sua exibilidade suspensa até o termo da intervenção, desde que a concessionária renuncie à prescrição mediante termos nos autos do presente processo. É o voto. Em discussão, aqui eu mesmo agora fiquei com uma dúvida aqui. Nós deliberamos, há algum tempo atrás, que no período sob intervenção, ela teria um regime diferenciado, que não se aplicaria multa, não foi isso, não? Não se aplicaria multa, isso aqui foi multa aplicada já na intervenção. É, porque quando eu estou relatando aqui, o alto foi de 2013. De 9 de janeiro, né? É, eu fiquei com essa dúvida, porque nós deliberamos num primeiro momento, pelo que eu me lembro, veja se é isso mesmo, que no período, é isso? Durante a intervenção, seria mais orientativo. Agora, aquelas multas já aplicadas, aí sim seguiria o julgamento. Então, eu vou retirar o processo de pauta, porque eu acabei não percebendo esse aspecto, que foi em 2013, a aplicação da multa, e, por consequência, o item 12 também, que está na mesma direção, porque eu vou avaliar essa questão, que eu não atentei para esse aspecto. Desculpa aí, mas os dois processos ficam prejudicados, eu preciso complementar. Então, retirado de pauta o item 11, já o item 12 também.